Música No final da década de 90, a gente fez a nossa primeira banda, Eu e o Pio, e a gente queria fabricar as nossas camisetas da banda. E aí foi quando a gente viu que, olha, está engatando, está engatando, vamos fazer a nossa primeira loja, que foi a Desacato Nashwear, em 2003. Era muito mais punk, porque a gente era muito mais punk, a gente era muito jovem. A forma de você construir a camiseta, construir uma coleção, tudo isso é processo criativo. Música Quando o Lúcio começou, a gente só queria tocar nos showzinhos, que a gente também vendia as camisetas. E ganhar umas bebidinhas grátis, a gente fazia um pouquinho de música, gostava de mexer, né? E aí acabou que a gente acabou gravando dois discos, um deles foi lançado no exterior, tocamos em mais de dez países. A gente começou a tocar, tocar e tocar, e a gente começava a viajar. E aí foi quando a gente foi construindo nossas influências e nossas percepções sobre o que a gente queria das nossas camisetas. E aí foi quando a gente começou a virar a Verdurão, em seguida a gente fez a Negro Blue, e a nossa última é essa loja, a loja das camisetas legais. Na Verdurão é o Brasiliense, a pessoa que quer se vestir como o Brasiliense, aí ele vai na Verdurão. A Negro Blue é mais atitude, ela tem uma... ela é mais movimento negro, ela fala das causas negras. E a loja das camisetas legais é o público que quer camisetas de qualquer lugar do Brasil, às vezes de alguns lugares do mundo. Aí ele vem aqui. A gente entrega diretamente por volta de 13 a 15 pessoas, depende da época. E a gente emprega indiretamente mais de 20. Temos costureiras, serígrafos, cortadores, tem uma cadeia aí, né? A gente vende mais de 2 mil camisetas por mês, então assim, a nossa produção é grande. A gente busca fazer praticamente tudo em Brasília, então quem compra com a gente tá empregando as pessoas da cidade, tá empregando brasilienses, aquele que optou por ser brasiliense, aquele que veio pra cá pra trabalhar, aquele que nasceu aqui. Pro micro é muito difícil, pro pequeno é muito difícil. Eu não conheço o médio e o grande, mas eu posso dizer no meu dia a dia de trabalho, assim, que o micro e o pequeno é muito difícil, porque ele não quer deixar de pagar os impostos. Mas ele também não quer trabalhar, pagar pra trabalhar. Os próximos anos, os governos que virão, entendam que existe uma necessidade das pessoas de querer serem legais, mas de não ter que pagar pra trabalhar. Em termos artísticos, pra mim foi essencial. Conhecer o mundo, discutir com as pessoas de todos os lugares do mundo, o que elas gostam de vestir, ver roupas de todo mundo, o que as pessoas estão usando nas ruas de vários países. Isso pra mim foi essencial, foi muito importante pra entender um pouco do meu negócio, porque eu não nasci empresária. Eu não estudei empreendedorismo, não estudei marketing, não estudei nada disso, mas eu fui percebendo, junto com a música e junto com as viagens que eu tava fazendo, o que eu gostaria de fazer da minha vida. E foi isso, assim, eu quero trabalhar a minha vida inteira com coisas criativas. É isso que eu quero.